Olá amigos, amigos do canal Sonecena, amigos do youtuber, minha receita de hoje é sobre as sementes do mamão mas vamos falar um pouquinho sobre os benefícios dessa fruta maravilhosa que é o mamão o mamão ele é rico em vitamina A, vitamina C, K e E, complexo B, cálcio, potássio, magnésio e fósforo sendo assim ele possui fontes que ajudam os antioxidantes a combater os radicais livres, retardar o envelhecimento e reduzir rugas e também diminuir acne então pessoal, usarmos o mamão para fins estéticos é tudo de bom ossos mais fortes o mamão possui a vitamina K, que ajuda a evitar o maior risco de fratura óssea consumir esse mineral de forma adequada é importante para melhorar a absorção do cálcio assim reduzir a excreção urinária de cálcio, ou seja, você terá mais cálcio circulando para fortalecer os ossos Evita asma ao consumir o mamão, ajuda a prevenir o desenvolvimento da asma já que ela possui diversos nutrientes como o betacaroteno, que é fundamental para o organismo esse mesmo nutriente também pode ser encontrado no damasco, brócolis, milão, abóbora e cenoura Perda de peso A fruta possui fibras, que ajudam a aumentar o tempo de digestão dos alimentos diminuindo assim a fome ao longo do dia sendo um grande aliado para quem deseja perder peso então consumirmos o mamão, ajuda na perda de peso pessoal, o mamão papaya é um dos melhores, tá? Ajuda a prevenir o câncer O mamão pode atuar na redução dos radicais livres que contribui para muitas doenças, como o câncer Previne o envelhecimento precoce O mamão ajuda a prevenir o envelhecimento precoce já que possui o betacaroteno, luteína, ziachantina que são carotenoides com ação antioxidantes e protege a pele dos danos causados pelos radicais pelos raios ultravioletas do sol e pelos radicais livres Além disso, por conter a vitamina C que ajuda na formação do colágeno promove a firmeza e elasticidade da pele prevendo assim o surgimento de rugas e flacidez Controla o índice glicêmico Por ter boas quantidades de fibra o mamão ajuda a diminuir a velocidade de absorção dos carboidratos dos alimentos ajudando a equilibrar os níveis de glicose no sangue Além disso, as fibras da fruta também ajudam no controle da glicose no sangue de pessoas que já têm o diabetes Fortalece o coração O aumento da ingestão de potássio presente na composição do mamão com a diminuição da ingestão de sódio é uma importante mudança na alimentação de quem deseja reduzir o risco de ter doenças cardiovasculares Então, pessoal, bora lá comer mamão todos os dias pois são vários os benefícios dessa fruta E uma das que eu acho mais importante já que a maioria das pessoas tem problemas inflamatórios é que ele reduz inflamações A má alimentação e o estilo de vida pouco saudável são um dos motivos para o surgimento de processos inflamatórios graves Frutas de vegetais ricos em antioxidantes como o mamão ajuda a reduzir os marcadores inflamatórios Então, pessoas que têm problemas doenças inflamatórias crônicas deve-se consumir o mamão Mas hoje eu vou falar sobre a semente do mamão como se faz esse chá com as sementes do mamão Bora lá saber um pouco mais sobre isso Bom, amigos O meu chá de hoje é sobre as sementes do mamão Então, vamos ver os benefícios que têm as sementes do mamão A semente do mamão ajuda na prevenção da insuficiência renal faz com que os rins estejam em pleno funcionamento Então, pessoas que têm problemas renais Tomar o chá ou consumir as sementes do mamão é tudo de bom Tem efeito antibacteriano Ajuda no combate de inflamações pois é um remédio natural Tem efeito anti-inflamatório e antiviral Elimina bactérias como a samonela e outras bactérias também Combate dores causadas pela artrite Artrite, artrose, bursite Diminui o inchaço e o vermelhidão Desintoxica o fígado Pessoas que estão com problemas de fígado, gordura no fígado Ingerir as sementes É tudo de bom para a limpeza do fígado Combate o câncer de mama, colo, pulmão, próstata, leucemia e outros Então, pessoal, nós só temos benefícios para usarmos a fruta por um todo Pois a casca também tem benefícios também para a nossa saúde Então, é um fruto que só traz benefícios para a nossa saúde A casca dessa fruta, nós podemos fazer geleias Podemos fazer também o chá com uma casca Podemos colocar em vitaminas usando a casca E é um fruto que nós podemos utilizar por um todo Utilizando a polpa, as sementes e também a casca Então, para fazer o chá das sementes Eu utilizei uma colher de sopa Bem cheia das sementes Com um pouquinho da polpa E vou acrescentar algumas gotas de limão Então, é algumas gotas de limão Não muito Algumas gotas de limão Deixa eu tirar o parocinho Algumas gotas de limão Então, aqui pessoal, vai ficar opcional Você misturar, peneirar Se você não conseguir, no caso, ingerir, no caso, as sementes Porque, como eu fiz esse chá Eu peguei uma colher de sopa Macerei no pilãozinho, né, de fazer chá E acrescentei água levemente morna Não é água quente e nem gelada Levemente morna Eu vou apresentar para vocês Como que ficou triturada as sementes Você deverá triturar as sementes Bom, amigos Como eu falei anteriormente Você deve triturar as sementes Para que ela libere a substância Que nós precisamos para o nosso organismo Engolir a semente inteira Não vai resolver muita coisa não, tá? Você tem que triturar E a semente é levemente amarga Então, ó Eu fiz o chá Triturei as sementes E dessa forma aqui Você consegue Acrescentei um pouquinho de limão E dessa forma Você consegue tomar Sem que precise estar mastigando Pois já foi macerado Então, é só você virar Porque deverá ser consumido Juntamente com as sementes E o sabor, gente Ele com limão Ele fica Bem agradável Só você botar na boca E engolir É assim que eu faço Então, pessoal Para hoje Essa receita maravilhosa Com as sementes do mamão Lembrando que o mamão Nós podemos consumir A fruta por um todo E podemos consumir Todos os dias Então, ficando por aqui hoje Como essa delícia Desse chá Que aqui no meu chá Ó Eu ainda vou acrescentar Mais um pouco de limão E vou acrescentar mel também Tá? Mas isso aqui Fica sendo opcional Eu vou acrescentar Mais um pouco de limão Mais um pouco de mel E vou mandar tudo para dentro É assim que eu faço Então, pessoal Ficando por aqui Um beijo no coração de todos Gostando Compartilho com os amigos Que nós podemos Nos cuidar com a natureza, né? Ter uma mãozinha em casa Consumir todos os dias É uma boa opção Utilizando as sementes E também utilizando a casca Um beijo no coração de todos E até qualquer hora Tchau, tchau 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 Tchau